Item 3, processo 48.500, 31.38, 2013 e 89. Recursos administrativos interpostos pelas Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, SA e Energias do Brasil, SA, em face do despacho 232 de 2014, que aprovou o rol de sociedades aptas a participar do leilão na rotórga da concessão da usina elétrica Três Irmãos. Bom, nós temos três processos aqui hoje na pauta relativa a Três Irmãos. O primeiro foi a reautorizar a SESP, já iniciar as atividades para recuperação da unidade, que foi avariada. O segundo, que é este que está em pauta, que acabou de ser apregoado pelo secretário-geral, diz respeito àquelas empresas que podem ser elegíveis a participar da licitação. Nós elencamos 19, e houveram recursos, e a comissão de licitação habilitou mais duas, então, sendo um total de 21, e vamos ter oportunidade agora de avaliar os recursos apresentados aqui na ANEL. E, por fim, o terceiro processo será, então, a aprovação, submeter ao colegiado a aprovação do edital. A Lei nº 12.783, de janeiro de 2013, permitiu a prorrogação, a critério do poder concedente, das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e determinou que as concessões não prorrogadas fossem licitadas na modalidade de leilão ou concorrência. E, por meio da Portaria 123, de 2013, do Ministério de Minas e Energia, este estabeleceu a competência da ANEL para elaborar os editais de leilão, os contratos de concessão, além dos contratos de cotas de garantia física de energia e potência, e seus anexos das usinas hidrelétricas de que trata o artigo 8º da lei. A Portaria fixou, ainda, as diretrizes gerais a serem observadas pela agência, das quais destaca-se a possibilidade da exigência de comprovação de capacidade técnica e experiência dos participantes, bem como de desempenho satisfatório em operação e manutenção de usinas hidrelétricas compatíveis com o objeto de licitação. Então, diz o artigo 3º da Portaria, que, por parte dos proponentes, deve-se apresentar os seguintes documentos. comprovação de que a proponente, isoladamente ou em consórcio, possui capacidade técnica e experiência em operação e manutenção de usinas hidrelétricas, atestada por sua atuação no país, no Brasil, em ao menos uma usina hidrelétrica compatível com o objeto de licitação, e histórico de desempenho satisfatório na operação e manutenção de usinas hidrelétricas. E, por intermédio da Portaria 214, de junho de 2013, o MME delegou, então, à ANEL a realização do leilão para a licitação da concessão de três irmãos, e fixou, ainda, os requisitos para que se fossem comprovadas aquelas questões abordadas nos incisos 2º e 3º da Portaria 123. E aí o Ministério foi bem pragmático e colocou o seguinte, que para fins do que se dispõe o artigo 3º e incisos 2º da Portaria 123, a proponente, isoladamente ou em consórcio, deverá comprovar o seguinte, a titularidade, por meio de ato de outorga vigente, na data de publicação da Portaria do Ministério, de, ao menos, uma usina hidrelétrica em uma operação comercial, por tempo não inferior a cinco anos, uma empresa que tem que ser detentora dessa concessão por mais de cinco anos, que atenda cumulativamente, ou seja, todos os requisitos. Isso são três. Quais são eles? Primeiro, programação e despacho da operação realizada de modo centralizado pelo ONS, ou seja, tem que ser uma usina despachada pelo CNS. O segundo critério, composição de casa de força e grupo turbina-gerador com potência unitária maior ou igual a 60 MW. E, por fim, que a usina tenha reservatório de acumulação com capacidade para prover regularização mensal das vazões afluentes. Diante, então, dessas três condicionantes, está claro aqui, bem delineado, o cenário que os agentes que almejam participar da licitação têm que atender. E, em 23 de dezembro de 2013, fui sorteado o relator da matéria, relator de elaboração do edital de leilão, haja visto o encerramento do mandato do diretor Edivaldo Santana, que era o diretor originalmente relator do processo. Após oitiva da Superintendência de Fiscalização da Geração, a SFG, a Comissão Especial de Licitação, mediante o despacho 232, publicou a relação dos agentes setoriais, que eram elegíveis pelo fato de atenderem os requisitos fixados na portaria do Ministério para a participação do leilão, e determinou que as interessadas, na realização de visita técnica, as instalações de DAUGA e Três Irmãos, se manifestassem. Inconformado, então, com a decisão tomada pela Comissão de Licitação, que elencou 19 empresas, a EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Água e Energia, a CDSA, que é a Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, e a Energia do Brasil SA, que é a EDP, interpuseram o recurso administrativo em face do despacho 232 de 2014. E por meio dos memorandos nº 64, de 11 de fevereiro, e nº 66, de 13 de fevereiro, ambos, de 2014, a SFG, com o subsídio fornecido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, apresentou a análise técnica dos recursos das três empresas. Dessa maneira, com fundamento na alta técnica nº 2, de fevereiro de 2014, a Comissão Especial de Licitação da ANEL, em juízo de reconsideração, decidiu pela emissão do despacho 409, de 20 de fevereiro de 2014, no qual deu provimento ao recurso da EMAI, ou seja, a EMAI passa a integrar os elegíveis, negou o provimento ao recurso da Cachoeira Dourada, e deu parcial provimento ao recurso da EDP, para declarar que sua controlada Enerpeixe atende aos requisitos de habilitação fixada na portaria 123 e 124, ambas de 2013. Os autos foram, então, remetidos à decisão superior dessa diretoria colegiada, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP Energias do Brasil. Senhores, muito boa tarde. No que se refere aqui ao caso de Três Irmãos, como já foi relatado pelo diretor, relator, pelo diretor André, a Energias do Brasil não constou da lista das empresas que atendem aos requisitos necessários à participação do leilão para a autorga da concessão de Três Irmãos. Nós entramos com um recurso administrativo e, depois de analisado o recurso, a nossa controlada Enerpeixe, que é uma usina de 498 MW que fica no Rio Tocantins, ela foi habilitada para participar do leilão, embora o pleito era que a empresa que quer realmente participar do leilão é a EDP Energias do Brasil. O que nós pleiteamos é que a EDP seja habilitada para participar do leilão. Quando nós olhamos a minuta do edital, ou mesmo a portaria do ministério, a gente vê que, de forma muito apropriada, foi exigida a habilitação técnica para os proponentes, ou seja, precisa ter uma experiência, num tempo lá não inferior a cinco anos, de quatro requisitos técnicos. O primeiro deles é operar lá, de ter operado uma usina despachada centralizadamente pelo INS, que as unidades geradoras tenham pelo menos 60 MW, que tenham reservatório de acumulação com regularização mensal, e que tenham um histórico de desempenho satisfatório para a operação e para a manutenção. Quando nós olhamos a EDP Energias do Brasil, a gente tem um histórico no Brasil de 17 anos de trabalho, e a gente hoje atua no Brasil em 11 estados, operando usinas eólicas, PCHs, usinas hidrelétricas. Temos hoje em construção três usinas, simultaneamente, que é a Santo Antônio do Jari, a Cachoeira Caldeirão, Santo Antônio de Jari que está em fase final, a Cachoeira de Caldeirão que está em fase inicial, e o HS São Manuel, de 700 MW, que veio do último leilão de energia nova. E na parte hídrica, nós temos dois grandes projetos operados no rio Tocantins, que é a Lajeado Energia, com 900 MW, e a Enerpeixe, com 498 MW. Para demonstrar o pleno atendimento, aos requisitos técnicos para participar do leilão, nós utilizamos a UHA Enerpeixe. Então, na hora que a gente olha para a peixe, o que a gente vê? Enerpeixe, quem opera a usina, é uma sociedade de propósito específico, uma SPE, que é a empresa chamada Enerpeixe, que foi habilitada a participar do leilão. Ocorre que a Energias do Brasil, ela detém 60% da Enerpeixe, e outro 40% é de Furnas. Então, habilitar a Enerpeixe para participar do leilão, significa praticamente impor a participação do leilão de uma sociedade pré-estabelecida. E o que a gente sustenta é que o fato da IDP Energias do Brasil operar esse portfólio que eu acabei de mostrar, e ter usinas, ser controladora de empresas que operam usinas, que atendem plenamente todas as condições técnicas do edital, faz com que a IDP Energias do Brasil seja habilitada, sim, a participar do leilão. Embora a usina que ela opere não esteja diretamente no nome dela, mas é simplesmente uma questão societária e um arranjo institucional. Muito provavelmente, se a gente for olhar lajeado, também a Energias do Brasil, embora seja uma usina de 900 megawatts, não vai aparecer como operadora direta, porque existe uma outra empresa, da qual a Energias do Brasil é acionista, que opera e mantém a usina de lajeado. O mesmo vai ocorrer para as outras usinas que estão em construção, Santo Antônio do Jari, Cachoeira Caldeirão, para São Manuel, que inclusive a parceria com Furnas foi repetida para São Manuel. E olhando a parte técnica de Enerpeixe, a gente vê que é uma usina despachada centralizadamente, o próprio relatório do INS mostra que o despacho dela é do tipo 1, é uma usina que tem unidades de, as turbinas, 168.8 megawatts, os geradores 175 MVA, ou seja, atende ao requisito de 60 megawatts, ela atende à questão de ter regularização mensal para o reservatório, e além disso, fora que a gente olha o histórico de desempenho, a disponibilidade da usina é superior a 93%, o que mostra também que ela é feita com qualidade. Então, o pleito, senhores, no fundo, é não deixar com que um arranjo societário, feito por questões de governança, e de operação e manutenção de ativos específicos, interfira na habilitação do agente para o leilão. É o agente, a EDP Energias do Brasil, ela possui todos os requisitos técnicos para poder operar e manter o HS3 Irmãos, então, também tem, obviamente, deve ser habilitada para participar do leilão. A gente tem investido de forma contínua e recorrente no país há mais de 17 anos, esses três projetos hidrelétricos que eu citei, os investimentos nesses projetos superam hoje 5 bilhões de reais, então, a gente acredita no país e acredita no setor elétrico. A gente possui experiência técnica, a gente não está pedindo para excluir algum item necessário para a classificação do leilão, a gente só quer que, dado que a controlada atende aos requisitos, que isso seja repassado para a controladora. E, por fim, a gente entende que é um interesse, é uma obrigação da administração pública exigir somente a qualificação técnica e econômica que são indispensáveis à garantia das obrigações. O fato de ter ali uma sociedade de propósito específico e a empresa ser controladora daquela sociedade não poderia deixar a controladora de fora do leilão. Então, só reforço o pleito para que a EDP Energias do Brasil seja habilitada a participar do leilão e que o pleito que foi, o recurso que foi parcialmente aceito, dado que Enerpeixo foi habilitada, que ele seja totalmente aceito e que a EDP Energias do Brasil seja habilitada a participar do leilão. Então, agradeço muito pela atenção dos senhores. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso em face do despacho da Comissão de Licitação, o despacho 409. Especialmente, o fundamento desse despacho foi entender que, considerando o disposto na portaria 123 de 2013, não, portaria 214 de 2013 do MME, se estabeleceu como requisito de habilitação a titularidade de outorga vigente. De fato, poderia aqui o Ministério ter colocado que essa não seria titularidade, mas ser uma empresa com controle direto ou indireto, controlada ou controladora de uma empresa detentora de um ato de outorga, mas não foi essa a diretriz que foi colocada na portaria. A portaria colocou como diretriz que, para participar do consórcio, precisa ter a titularidade. Por essa razão, a Comissão de Licitação deu provimento parcial ao recurso da EDP, deu provimento ao recurso da EMAI e não deu provimento ao recurso da Cachoeira Dourada. Então, a Procuradoria, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, adere à decisão da Comissão de Licitação do despacho 409 de 2014. Senhoras e senhores diretores, sobre os pontos levantados na sustentação oral, a manifestação do Procurador-Geral foi conclusiva e exaustiva sobre a questão trazida da tribuna. A Relatoria e também a Comissão de Licitação da ANEL se sensibiliza com os argumentos trazidos pelo representante da EDP. Entretanto, conforme pondera o Procurador-Geral, é uma decisão que não cabe à ANEL. A diretriz está estabelecida na Portaria 214 do Ministério e a portaria é inequívoca, o seu texto é inequívoco, não merece interpretação, ao exigir a titularidade por meio de ato de outorga, que é o que o Procurador falou, e não por meio de participação acionária, como pretende o representante da EDP. E, diante disso, não é possível recepcionar esse recurso e eu vou ter oportunidade de aprofundar essa explicação na leitura aqui do voto. Então, sobre a tempestividade dos recursos, senhores diretores, considerando que os requisitos formais de legitimidade, interesse e tempestividade foram todos observados, logo, os recursos merecem conhecimento. trata-se da análise dos recursos administrativos interpostos pelas centrais Cachoeiras Dourada e pela EDP, em face do despacho da Comissão Especial de Citação nº 232, que aprovou o rol dos agentes setoriais que atendem aos requisitos de habitação fixados na Portaria 123 do Ministério. A outra, a EMAI, como teve seu recurso acatado pela própria comissão, então não é parte ativa aqui desse processo. Vamos primeiro à Cachoeira Dourada. A Cachoeira Dourada defendeu que a operação, desde 1997, da usina hidrelétrica Cachoeira Dourada, usina que tem 658 MW de potência instalada, habilitaria a participar do certame relativo ao HE3 Irmãos. Requereu, pois, a retificação do despacho da Comissão Especial de Licitação da ANEL, de nº 232, e o agendamento de visita técnica às instalações da OHE3 Irmãos. Por sua vez, a outra apelante, a EDP, alegou ser titular por meio de sua subsidiária Enerpeixe, de outorga vigente, de ao menos uma usina hidrelétrica, no caso trata-se da OHE Peixe Indical, em operação comercial por tempo não inferior a 5 anos, e sustentou que poderia então participar do leilão, pois a OHE Peixe Indical atenderia os preceitos de capacidade técnica, experiência e desempenho satisfatório exigidos pelo Ministério de Minas e Energia. Bom, a Comissão Especial de Licitação, por meio da nota técnica de nº 2, de 2014, registrou que, na análise técnica do recurso administrativo da Cachoeira Dourada, a SFG, com base em manifestação do OMS, destacou que, apesar de ser despachada centralizadamente pelo operador, e de possuir 5 unidades geradoras com capacidade individual superior a 60 MW, a OHE Cachoeira Dourada não dispõe de reservatório de acumulação com capacidade de regular vazões afluentes mensais. Ou seja, a usina de Cachoeira Dourada é uma usina fio d'água, não tem reservatório de armazenamento, e, diante disso, não atende uma das características, uma das condicionantes impostas pelo Ministério. E a portaria é clara, tem que ser atendido os condicionantes em sua plenitude. A comissão indicou ainda que, ao analisar os argumentos da EDP, a SFG apontou que a EDP Energias do Brasil possui participação em diversos empreendimentos de geração hidrelétrica, conforme foi colocado aqui na sustentação oral, e em eólica no Brasil. Mas, em nenhuma delas, a outorga de concessão está diretamente delegada à EDP, e sim, à empresas subsidiárias. Assim, mediante o memorando 66 de 2014, a SFG apresentou análise do atendimento aos requisitos de participação por parte da subsidiária Enerpeixe S.A., destacando-se os seguintes trechos, que a titularidade da outorga para exploração da OHE Peixe Indical é detida pela empresa Enerpeixe, cuja participação societária é dividida entre EDP com 60% e Furnos com 40%. E, adicionalmente, informou que a OHE Peixe Indical é despachada pelo NS, que a OHE Peixe Indical possui reservatório de regularização capaz de absorver afluências mensais, ou seja, a usina não é fio d'água, tem reservatório com capacidade de regularização, e que a OHE Peixe Indical possui 3 unidades geradoras de 166,25 MW de capacidade. E que, pelo exposto, a superintendência SFG entende que a empresa Enerpeixe, titulada outorga de Peixe Indical, atende aos requisitos da portaria 214,203 do Ministério. Sobressai, senhores diretores, que, consciente a portaria 123, ambas de 2013, 123 e 214, os proponentes interessados em participar do leilão da OHE 3 Irmãos deverão, isoladamente ou em consórcio, comprovar titularidade por meio de ato de outorga vigente. Então, essa que é a expressão, é literal da portaria. Por meio de ato de outorga vigente na data de publicação da portaria 214 e de, ao menos, uma usina hidrelétrica em operação comercial por tempo não inferior a 5 anos, que atenda cumulativamente aos 3 requisitos que já ressaltamos aqui na reunião. Dessa maneira, verifica-se que a decisão contida no juízo de reconsideração da Comissão Especial de Estação do Anel não merece reparos. Com efeito, a operação da usina Cachoeira Dourada não preenche os requisitos fixados na portaria do Ministério, pois a usina não dispõe de reservatório de acumulação com capacidade de regularizar vazões afluentes mensais, isso disto pelo Operador Nacional de Sistema. E, da mesma forma, é fato que a EDP não é titular da outorga da OHEP Xangical. A outorga para exploração dessa usina é detida pela ENERPECH, pessoa jurídica distinta. Entende-se, pois, como razoável a recomendação apresentada pela SFG e que foi acatada pela comissão no juízo de reconsideração no sentido da inclusão da ENERPECH S.A., no rol dos agentes setoriais que atendem aos requisitos fixados na portaria 123 e 214 do Ministério de Minas e Energia. Então, sobre aquele ponto inicial que eram 19 empresas, agrega-se mais duas, a EMAI e a ENERPECH S.A., então, hoje temos um cenário de 21 empresas elegíveis para participar do leilão da usina hidrelétrica de Três Irmãos. com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo nº 48500-00-3138-2013-89, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, CDSA, em face do despacho 232-2014 e no mérito negar-lhe provimento e conhecer do recurso administrativo interposto pela EDP em face do despacho 232-2014 e no mérito dar-lhe parcial provimento para declarar que a NRP-XA titulada outorga de peixe angical atende aos requisitos da portaria então tem condições de se habilitar como proponente para o leilão da OHA Três Irmãos é o voto. Em discussão de direito a defesa da EDP mas em sendo a NRP uma sociedade de propósito específico ela teria condições de participar desse certame A NRP-XA sim porque outorga em nome da NRP-XA e está aderente Ela preenche requisitos agora em ser uma sociedade de propósito específico o objetivo dela específico não é explorar a usina que ela explorou hoje Entendi sua pergunta Revy é que a gente reunir as características que deve ser uma SPE que tem um processo específico para explorar peixe indical poderia esse propósito específico ser estendido e avançar para três irmãos Isso é o edital que vai dizer se o edital permitir que empresa de propósito específico pode não tem problema nenhum Ela que não pode Ela que não pode ela preenche os requisitos técnicos mas do ponto de vista do negócio dela está muito bem definido essa é a minha dúvida Vou pedir, Revy ao Patruz que traga aqui o esclarecimento Só um esclarecimento Uma sociedade de propósito específico não é um tipo societário diferente das demais É uma sociedade limitada SA como todas as outras Ela tem simplesmente um objeto social específico para uma determinada atividade Se os componentes dessa sociedade que nós estamos entendendo como aptas a participar do leilão decidem participar do leilão evidentemente eles terão que deliberar pela alteração do objeto social Se eles decidem não fazê-lo Então eles não podem Isso significa que decidirão não participar do leilão Isso é uma decisão societária que cabe à ENERP de fazer de um jeito ou de outro Agora a minha dúvida quer dizer eu entendi realmente concordo com a interpretação assim que o literal da portaria do ministério é isso mesmo concordo Mas de fato não faz muito sentido não sei se isso foi feito de propósito eventualmente descuidou dessa possibilidade que pode ter uma cadeia societária que limita porque o propósito não é limitar certamente o propósito aqui é ampliar desde que atenda as condições Certamente se a ENERP atende e ela é controlada pela EDP no caso porque ela tem 60% da SPE por via indireta a EDP atende eu compreendo o argumento e o pleito da EDP de que de fato a maioria dos novos processos licitatórios tem uma SPE como detentor da autógrafa a maioria dos casos e cada solução de cada processo ele pode ter uma solução societária diferente pode ser que um dos parceiros da SP não deseja participar desse processo por exemplo a ENERP se é detida por dois vamos imaginar hipoteticamente que Furnas deseja participar sozinha do processo e a EDP eventualmente pode ter a mesma intenção então eu acho que essa interpretação que certamente é a direta e é a mais autorizada pela redação da portaria eu fico com dúvida se não caberia uma interpretação mais ampla para compreender de que quando uma empresa detém o controle da outra ela detém aquela capacidade só que de uma maneira indireta por intermédio de uma empresa que é sua controlada então eu entendi a posição aqui realmente eu compreendo que estamos diante de duas alternativas realmente uma interpretação mais direta e literal que é essa eu não tenho dúvida não estou questionando a interpretação ela efetivamente é a que mais ajusta a redação da norma lá da portaria mas eu acho que dentro da lógica do processo licitatório quanto mais ampla essa possibilidade de participação melhor tenho dúvida se não autorizaria a outra interpretação eu essa questão que ponderei logo no início a gente se sensibiliza de fato com a argumentação trazida pelo agente é razoável o que foi colocado mas entretanto o instrumento que estabelece as diretrizes do leilão ele coloca de forma inequívoca que se exige titularidade por meio de ato de outorga e não por meio de participação que seria uma titularidade indireta eu concordo com você eu entendo desejável aumentaria a competição porém nós estamos aqui seguindo uma diretriz lançada pelo ministério em que ela é objetiva a titularidade por meio de outorga então a empresa tem que ser outorgada que é o caso da da Enerpeixe que tem outorga e não dos acionistas do consórcio foi essa essa questão foi exaustivamente debatida pela comissão pela procuradoria então eu pondero que de fato é razoável a gente poderia estar até conversando com o ministério para leilões futuros aprimorar nesse sentido diante de não identificarmos prejuízo no processo muito pelo contrário agregaria valor porque aumentaria a competição acho que seria um aprimoramento a ser feito mas nos detendo especificamente a esse caso com a portaria 214 já lançada não me cabe outra alternativa a não ser acompanhar esse entendimento que a gente está classificando como mais retritivo que ser o detentor da outorga entendo que eu estou aqui lançando a dúvida minha dúvida é que se não caberia aí é uma interpretação evidente não é o literal a EDP detém uma outorga por intermédio da Enerpeixe vamos dizer assim claro que ela não é direta não é direta não de novo eu não tenho dúvida de que a interpretação mais direta é essa que foi empregada pela comissão que você está propondo a minha dúvida é nessa linha que eu estou dizendo porque de fato o que se busca com essa exigência eu acho que ela é alcançada tanto na Enerpeixe como na EDP porque se a EDP é controladora ela certamente tem competência e tem espaço societário para alocar essa competência em qualquer empresa do que ela controla entendeu mas assim não estou questionando a interpretação até concordo que essa é a mais direta mas eu fico com essa dúvida se aqui também não poderia empregar essa interpretação mais ampla mas entendi que não é a visão da comissão e nem da procuradoria né Ricardo não caberia essa interpretação mas isso é válido viu Romil essa ponderação que você traz importante a título de contribuição para as futuras diretrizes a serem estabelecidas porque isso da forma como foi colocada a grega o valor é um aprimoramento a ser feito é porque aí bastaria incrementar para não ter a dúvida mas eu ainda continuo com a dúvida deverá comprovar a titularidade direto ou indiretamente por meio de ato de autor qualquer redação que complementar abre essa clara possibilidade da interpretação mais abrangente né mas e enfim aí é talvez está no campo da melhoria da redação para não dar mais já essa porque isso já foi então a procuradoria o entendimento da procuradoria que não cabe essa outra interpretação ou que tem é preferencialmente cabe essa não fizemos não fizemos uma análise por meio de um parecer né mas de fato aqui facilitaria se tivesse alguma expressão que remetesse a controle ou direto ou indireto algo que a gente pudesse tirar daqui essa ideia de que é controlada ou controladora de uma de uma empresa que tem a titularidade ou se fosse uma subsidiária integral acho que a gente também poderia partir diretamente para essa interpretação à luz de jurisprudência de tribunais mas uma controladora como é o caso aqui com 60% não dá para a gente dar o mesmo tratamento que daria para uma subsidiária integral que a gente poderia entender que também tinha a titularidade então assim difícil ultrapassar aqui da literalidade da portaria bem sigo com o meu desconforto aqui que eu acho que caberia ao intervenador mais paciência ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator apesar desse minha visão que talvez aqui coubesse uma intervenção mais ampla mas nesse caso não muda em nada e proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Cachoeira Dourada em faça do despacho 232 de 31 de janeiro de 2014 e no mérito negar-lhe provimento conhecer do recurso administrativo interposto pela EDP Energias do Brasil SA em faça do despacho 232 de 31 de janeiro de 2014 e também no mérito dar-lhe parcial provimento para declarar que a ENERPEX titular da autógrafa da OHE PEX atende aos requisitos fixados pelo inciso 2 do artigo 3º da portaria 123 de 17 de abril de 2013 do Ministério de Minas e Energia e pelo parágrafo 2º do artigo 1º da portaria 214 também do Ministério de Minas e Energia de 14 de junho de 2013 para a habilitação como proponente do leilão da OHE três irmãos não tinha o da EMAI ou não, mas o da EMAI o recurso foi acatado pela própria ah, desculpa é, é verdade o da EMAI já tinha sido resolvido no âmbito da própria comissão ok, próximo item aí tem dois